Quando a gente olha esse processo de saída rápida da Petrobras, causa muita preocupação, do meu ponto de vista, a forma como isso tem sido feito. É que a Bacia de Campos é mais um desses processos que a Petrobras toma risco, sai na frente, cria investimentos e, depois de um tempo, esse processo é simplesmente transferido para a iniciativa privada. Eu gosto sempre de lembrar que, nos anos 70, o governo Geisel tentou criar o que se chamou, na época, de contrato de risco. O que era isso? Era a tentativa de atrair empresas privadas para que elas também participassem da exploração de petróleo na Bacia de Campos. E, dados os riscos, tanto exploratórios como de percuração, nenhuma empresa assumiu essa enfrentada naquela época. Então, todos esses processos que eu rapidamente tentei resumir aqui para vocês, eles foram levados a cabo pela Petrobras. Então, acho que a gente está vivendo mais um momento desse tipo de transição e que é um pouco, acho que, a dinâmica histórica do setor de petróleo no Brasil. A Petrobras é sempre essa empresa que sai na frente, que corre risco, que, enfim, cria diversos processos técnicos, tecnológicos para desenvolver a produção e expandir o petróleo no Brasil. e, de maneira abrupta, esse processo é interrompido e há uma transferência para outras empresas como ocorre hoje.